90 mil, tá, né? Saída do bolo do Botafogo, teremos... Estamos tendo já nesse momento, respeitado por um minuto de cinco. Tudo pronto! Autoriza o árbitro! Bola rolando no Estádio Nacional em Brasília! Bola rolando pra Botafogo e Flamengo! Nona rodada do Campeonato Carioca é a Taça Guarabara! O líder da competição com o Flamengo, enfrentando o Botafogo, que é o vice-líder, que já sai jogando errado. Então é fácil de bola por aqui. O Matheus Gonçalves invadiu a área, Matheus abriu pra colher, que ele bate! Gol do Flamengo! Gol do Flamengo! Espetacular! Gol do Flamengo! Gol do Flamengo!